A paz do Senhor, meus irmãos, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, Josué, capítulo 10, verso 14, graças a Deus. Josué, capítulo 10, verso 14, amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém? Então, o teu assento, querido. Graças a Deus. Eu acredito que, como Josué falou aqui nesse texto, depois de receber a sua oração sendo respondida, e algo maravilhoso, meus irmãos, que Josué diz, olha, não houve dia semelhante a este. O dia que Deus ouviu a oração, que Deus atendeu a vontade de um homem. Algo extraordinário, algo maravilhoso, que marcou a vida de Josué. Josué, eu creio que teve dias extraordinários, dias inesquecíveis. Josué estava com Moisés, quando o Mar Vermelho foi aberto. Imagina a cena gloriosa que foi esse dia. Eu creio que você que está aqui, querido, já teve algum dia inesquecível na sua vida. Eu me lembro de alguns dias que foram marcantes na minha vida. Um dia inesquecível na minha vida foi um dia que eu estava dentro da minha casa, morava sozinho. E eu senti uma grande vontade, não conhecia Jesus, mas eu senti uma grande vontade de estar numa igreja. E naquele dia, eu saí da minha casa, a pé, procurei uma igreja, escutei a mensagem sendo pregada, e aquele dia foi inesquecível, porque eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Houve outros dias inesquecíveis. O dia que eu conheci a minha esposa foi um dia inesquecível. O dia que eu recebi a notícia que ela estava grávida foi um dia inesquecível. E depois, quando nós descobrimos o sexo do bebê, nosso primeiro filho, foi um dia inesquecível. Depois, tive a Sara também, foi um dia inesquecível. Dias que são marcantes na nossa vida. O dia que eu recebi, por imposição de mãos, o pastorado foi inesquecível na minha vida. E cada dia, Deus tem proporcionado dias que são dias maravilhosos, dias que são marcantes na minha vida e também no meu ministério. Aqui a Bíblia fala de um dia inesquecível na vida de Josué. O dia que ele estava ali pelejando, mas precisava de uma resposta de Deus, precisava de um socorro de Deus. E eu me lembro de um dia também inesquecível na minha vida. Eu estava andando pela BR-470 e eu me lembro que eu vinha com um carro velho. O carro acelerava, parece que o bicho não andava. E naquele dia estava, quem conhece a 470 sabe como é que é, e estava bem congestionado e um caminhão saiu de trás de outro caminhão ultrapassando. E eu me lembro naquele dia, eu disse, Jesus, clamei pelo sangue de Jesus. E eu não sei como é que eu passei entre aqueles dois caminhões. Eu sei que eu passei, o Senhor fez eu passar, e hoje eu posso testemunhar que o Senhor atende as nossas orações. A palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele fala de histórias que aconteceram com pessoas que nunca houve dia semelhante àquele. Homens e mulheres que foram marcados pelo sobrenatural de Deus. Você já viveu o sobrenatural de Deus na tua vida? Sobrenatural, queridos. É algo que não é normal. É algo que foge da compreensão humana. Foge da compreensão da medicina. E outro dia inesquecível que aconteceu na minha vida algo sobrenatural. Foi um dia que o meu filho, Zeque, depois de muitas idas para o hospital, algumas vezes, algumas noites, lá no hospital infantil, a minha sogra acompanhou isso. E um dia nós estávamos em casa prontos para sair, para vir aqui, para a sede, para a igreja. E o Zequinho olhou para mim e disse, pai, eu não consigo respirar. naquele dia, a mãe do pastor Ezequiel estava lá em casa. E naquele dia, a gente não saiu correndo para o hospital. Naquele dia, nós dobramos os nossos joelhos e buscamos o socorro do nosso Deus. e naquele dia foi inesquecível porque Jesus curou o meu filho da bronquite. E hoje ele prega, ele louva o nome do Senhor. E não tem nenhum problema porque aquele dia foi marcante na nossa vida. Eu me lembro de Moisés um dia inesquecível na vida dele quando ele estava sozinho e quando de longe ele vê uma sarça ardendo e quando ele olha aquilo algo que era diferente ele se aproxima e quando ele se aproxima ele ouve uma voz que diz, tira as sandálias dos teus pés. Aleluia! Porque o lugar que tu tais é santo e aquele dia foi inesquecível para Moisés. A Bíblia fala a história de Jacó. Um homem cheio de problemas, um homem cheio de defeitos, um homem cheio de limitações, um homem que foi marcado desde o seu nascimento. foi colocado um nome de enganador, suplantador, aquele que pisa nos outros para subir. Mas a Bíblia diz que certa vez Jacó começou a buscar a Deus, buscar a direção de Deus e quando Jacó está a caminho aflito com o seu coração para encontrar o seu irmão e quando ele está ali no vale de Jabó ele tem um encontro com Deus. Aleluia! O seu nome é mudado. Aleluia! E aquele dia foi um dia inesquecível para Jacó para Jacó. Aleluia! Mas para que estes dias aconteçam nas nossas vidas, nós precisamos ser ousados. Nós precisamos buscar a Deus com ousadia, com coragem. Certa vez o profeta Elias enfrenta os profetas de Baal e ele com muita ousadia diz olha prepara aí um altar para o Deus de vocês e vê se vai descer fogo do céu. Aqueles homens consultaram, fizeram barulho, correram de um lado, correram para o outro, mas nada aconteceu. E Elias foi ousado e diz prepara as coisas aí no altar. Faz uma vala aí em volta do altar. Traz água, mas água não é para fogo, traz água. Quem sabe eu e tu andaria a procurar um galão de gasolina, mas Elias não, ele era ousado, aleluia. Escute, você precisa de ousadia diante de Deus. Seja ousado, você está diante de Deus, aleluia. A presença de Deus já foi manifesta aqui neste lugar. e a Bíblia diz que Elias foi ousado, mandou derrubar a água, mas quando ele clamou ao Senhor, o fogo desceu, aleluia. E a presença de Deus se manifestou naquele lugar. Você precisa ser persistente. Eliseu recebeu a promessa que receberia o ministério de Elias. E Elias, olha onde tu foi, eu vou. Se tu for para lá, eu vou contigo. Eu quero receber algo extraordinário na minha vida. Eu quero que a minha vida tenha momentos que eu possa contar que foram marcantes com a tua visita, Senhor. E aquele homem onde Elias ia, Eliseu ia junto. Até que teve um momento que foi extraordinário. Quando Elias foi arrebatado ao céu com carros de fogo e aquele homem, por causa da sua persistência, pôde contemplar e foi um dia inesquecível na vida de Eliseu. Lembra da história de Daniel? O homem, por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade, de buscar três vezes ao Senhor, foi perseguido pelos invejosos. Armaram contra ele e ele foi lançado na cova dos leões. Que dia marcante. Que dia inesquecível. A Bíblia não relata o que Daniel viu. A Bíblia não conta em detalhes o que Daniel viu, mas aquela noite para Daniel foi inesquecível. Eu não sei se ele viu os mesmos anjos que Isaías viu, os arcanjos que Isaías viu, mas eu sei que ele viu algo sobrenatural acontecer e naquela noite nenhum leão comeu nada. Aleluia. Falando em Isaías, no capítulo 6, depois da morte de Uzias, Isaías estava passando um momento de tristeza, um momento de aflição, a perda, e ele vai ao templo para viver momentos inesquecíveis e na presença de Deus, queridos. E a Bíblia diz que ele estava no templo e daqui a pouco ele vê serafins e esses serafins estavam na presença de Deus e diziam santo, santo, santo é o senhor dos exércitos e toda a terra se enchia da sua glória. Imagina que momento inesquecível na vida de Isaías. Essa tarde eu estava lendo sobre o profeta Ezequiel e o profeta Ezequiel no logo no começo fala de uma visão de Ezequiel um sacerdote que se propôs a buscar o Senhor. Ei, meu irmão, quando você busca o Senhor é algo é algo que se você não quiser mudança é algo muito perigoso porque quando você encontra a Deus tudo fica diferente na tua vida e a Bíblia diz que Ezequiel começou a buscar ao Senhor e daqui a pouco Ezequiel tem uma visão aleluia e essa visão você já viu nós aqui que moramos no litoral de vez em quanto a gente vê uma visão assim de uma grande nuvem quando vem uma tempestade essa visão foi mais ou menos a de Ezequiel a Bíblia diz que foi como um vento norte e começou a vir uma grande nuvem em volta dessa grande nuvem tinham raios e em volta desses raios tinham fogo e no meio da nuvem daqui a pouco aparece Ezequiel não consegue descrever ele diz aparece uma coisa e no meio dessa coisa saem quatro seres viventes e depois dos seres viventes vem uma roda e nessa roda tinham outras três rodas que se formavam quatro rodas com olhos nessas rodas que acompanhavam esses seres viventes e foi um dia glorioso para a vida de Ezequiel O Senhor quer proporcionar dias inesquecíveis para a tua vida querido Deus quer marcar a tua vida de alguma forma Aleluia alguns homens e mulheres foram contemplados por Deus Aleluia com sobrenatural porque tinha algo especial de Deus não eram homens igual a eu e você com falhas com dificuldades com aflições experimentando também tribulações mas tiveram dias inesquecíveis a Bíblia fala do cego Bartimeu a Bíblia fala também do leproso lá em Mateus capítulo 8 que era um homem que trabalhava que tinha sua família como eu e você temos que tinha os seus dias mas ao passar dos dias ele começou a observar na sua pele algo diferente algumas manchas apareceram algumas feridas apareceram procurou um procurou outro procurou os médicos e ele recebeu a pior notícia que ele poderia receber você está com lepra foi afastado da família foi afastado do seu emprego foi afastado da cidade eu não sei qual era a história dele mas quem sabe ele tinha num domingo como a maioria de nós separa o domingo para ter uma comidinha melhor estou estou para ir lá estou para ir lá comer o teu churrasco lá meu querido não me esqueci não é todo domingo ele diz que tem eu vou marcar para ir lá domingo dias dias especiais quem sabe ele tinha um dia assim com a família mas certa vez chegou a notícia para ele ei estás leproso e ele foi para fora da cidade viver com os mendigos viver com aqueles que eram desprezados antes tinha acesso a comida agora estava revirando o lixo para se alimentar mas Jesus já havia passado por ali aleluia ele já havia escutado a fama de Jesus aleluia e onde Jesus passava algo acontecia aleluia e aquele homem escuta que Jesus foi para o monte e Jesus foi para o monte e olha a mensagem foi cumprida começou lá no capítulo 5 e Jesus deu o sermão do monte a gente sabe aquela série de mensagens aquele homem eu creio que deve ter se escondido porque ele não poderia ser visto mas ele tinha escutado que Jesus tinha subido o monte e ele ficou premeditando é só esse caminho que tem para descer pelo monte se as pessoas me verem aqui elas vão me expulsar mas eu vou ficar aqui escondido Jesus vai ter que passar por aqui e a bíblia diz que Jesus depois de pregar o sermão do monte Jesus vem descendo o monte e aquele homem surpreende Jesus e diz Jesus se tu quiseres tu pode me tornar limpo e Jesus olha para ele e diz ser limpo e aquele dia foi inesquecível para a vida daquele homem aleluia aleluia lembra da mulher do fluxo de sangue tinha procurado os médicos tinha gastado todo o seu recurso tinha se tornado impura para a sociedade as pessoas não poderiam tocá-la mas ela como o cego Bartimeu como também aquele leproso ela escutou que Jesus pode tornar o nosso dia inesquecível aleluia aleluia e aquela mulher também Jesus vai passar por aqui eu sei a rua que ele vai passar não tem outro caminho ele vai ter que passar por aqui aquela mulher se espremeu entre a multidão encostou na orla do vestido de Jesus e a Bíblia diz que ela conseguiu absorver virtude de Jesus aleluia aleluia meu irmão você pode tocar pela fé em Jesus nessa noite você pode tirar absorver virtude de Deus nessa noite pela fé busque a Deus clame a Ele como cego Bartimeu faça isso diga nessa noite com a tua alma Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim aleluia foi um dia inesquecível para a vida daquela mulher imagina você está enfermo essa semana foi uma semana difícil eu fiquei ruim das costas na quinta-feira passei o dia inteiro ruim e eu queria um remédio que virasse a chave assim e tirasse a dor na mesma hora não existe só Jesus Jesus é possível fazer isso Jesus vira a chave da nossa história Jesus vira a página que era ruim e coloca uma nova história aleluia uma história de bênção uma história de vitória aquela mulher o semblante dela deveria ser um semblante feio semblante pálido mas a Bíblia diz que imediatamente imediatamente eu acredito que ela ficou até bonita ficou corada ela sentiu a Bíblia diz que ela na mesma hora sentiu a cura de Deus foi inesquecível se tu perguntasse pra ela tem algum dia que foi inesquecível ela diz foi o dia que eu toquei em Jesus aleluia aleluia quem sabe meu irmão você não tem esquecido de um momento da tua vida que foi um momento de dor e você está sendo a tua vida tem sido movida pela dor a tua vida tem sido movida pelo dia do fracasso pelo dia da derrota e você não consegue viver o novo de Deus mas o Espírito Santo nos convida nessa noite a viver o sobrenatural de Deus aleluia coisas que o homem não vai conseguir explicar que ainda que eu desse muito beroteco meu filho não ia ficar bom nunca mas quando Jesus nos encontra aleluia é inesquecível e marcante para as nossas vidas eu quero te convidar pra ficar de pé aleluia 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 a nossa vida ela é movida pelaquilo que nós queremos se você for movido nessa noite pelo Espírito Santo de Deus ele pode fazer algo extraordinário na tua vida nessa noite a Bíblia conta a história de Zaqueu que também teve um encontro com Deus que foi marcante e inesquecível ele procurou Jesus e encontrou Jesus ele queria a transformação da sua vida e a sua vida foi transformada e Jesus quando chegou diante dele diz Zaqueu hoje não é amanhã hoje convém morar pousar na tua casa a Bíblia fala do de dois homens que estavam junto com Jesus na cruz um blasfemou outro olha para Jesus e diz Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino e o Senhor olha para ele e diz hoje mesmo estarás comigo no paraíso pode ser hoje o dia marcante na tua história o Senhor quer fazer hoje um dia inesquecível o dia inesquecível da tua vida mas para que isso aconteça você precisa ter fé e movido pelo Espírito Santo eu quero te convidar a vir aqui na frente o Senhor quer marcar a tua história o Senhor quer mudar os teus pensamentos e é hoje ou o o o